Música 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 Carbão, vou te comer A churrascaria aqui é muito boa De verdade E aqui a galera já está Comendo a sobremesa Olha o Pedro Vai no petit gator? Já comi uns 3 E eu já estava cantando no petit gator Opa Mal vai no petit gator Tudo na conta do Adriano Tudo na conta do Adriano Então agora a gente está indo para o evento Daqui a pouco eu vou gravar como foi lá e tudo mais A parada vai ser maneiraça Então se você perdeu o evento em Salvador Eu molho Então daqui a pouco a gente volta e vou mostrar como foi o evento Beleza? Música A gente está indo agora, está quase chegando Já estamos aqui na entrada do shopping É isso aí, então Florent É só liberar para entrar aqui Então, a gente vai entrar agora Está quase ali O shopping está ali fora Está a galera toda aqui, olha Fala aí galera Galera toda aí, olha E aí Então, vamos para o evento Deve ter, de acordo com o Felipe, 5 pessoas Espero que não Vamos ver como vai ser essa brincadeira, né? Vai ser legal, vai ser da hora É, e se você quer mais eventos aí Que é na sua cidade Você pede para todo mundo A gente só fala Pô, eu quero os caras aí E é isso, beleza? Daqui a pouco a gente volta É isso Todo mundo já gravando o vídeo Estou indo aqui, olha O Poker está gravando o vídeo ali atrás, olha Todo mundo gravando Está vendo mão Todo mundo lá atrás, olha Bora rápido galera Bora, bora, bora Bora, bora Bora, acelera aí galera Bora, bora Bora, bora Olha que maneiro E aí quando chegar lá Eu vou mostrar para vocês aí O galerão, meus irmãos Esperando a gente para tirar foto, autógrafo Uma parada muito, muito maneira, cara De verdade Vamos ver agora como é que vai ser Vamos bater de frente agora com a galera Já está todo mundo aqui, olha Então vamos lá Vamos lá galera Vamos lá hein Galera já está aí mano Todo mundo do elevador aqui mesmo Vamos ver Já pensou, abre a porta do elevador e tem 6 pessoas Claro É isso, né A galera vai vir daqui, olha E aí Que galera daqui? Olha o cara que vai se salvar Ah é? É panorâmico É panorâmico? Ih, então eu vou virar a câmera aqui Pera aí Olha a galera toda aqui já Opa Que loucura, né Nossa, está muito cheio Não sei se dá para ver Olha a gente, vai agora Olha só cara Olha só cara É isso galera, já viu que você já tô em casa né, tô com o Jamal aqui, ó o Jamal boladão, né Jamal? Então ó, se inscreva no canal se não for inscrito, esse vídeo a gente teve que encerrar porque ficou sem bateria meu celular Mas logo logo vai sair outros vídeos aí, que nós temos vídeo todo dia, a meio dia, às 5 horas da tarde e às 8 horas da noite Os vlogs estão saindo às 8 da noite, então fica de olho aí, vem cá Jamal, vem cá, dá um tchau aqui pra galera Então tchau, vai lá Jamal, se inscreve no canal galera Tchau Tchau